Diga a verdade ao menos uma vez na vida Você se apaixonou pelos meus erros Não fique pela metade, vá em frente minha amiga Destrua a razão deste beco sem saída Diga a verdade, põe o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha Agora vai ter que ser para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode escolher Se eu tivesse a força que você pensa que eu tenho Eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro, feitos pra durar Uma luz que não produz sombra O que não dá pra evitar O que não dá pra evitar E não se pode escolher E não se pode escolher Somos o que dá pra fazer Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode escolher E não se pode escolher